e bem-vindos ao canal rafa e gl gente é isso mesmo que você tá lendo aí no título tá não tem para onde ocorrer mais é porque esse daqui não tá querendo não é que não quer quer me conhecer melhor nove anos a gente nunca se sabe porque tem horas que você fala assim não agora já não tem mais como fugir porque a desculpa dele era isso não tem que ver dinheiro e não sei o que agora não tem mais pra onde correr e vamos estar contando pra vocês do início como tudo começou como uma coisa do nada né como surgiu assim tipo antes querendo e quando acontece algo tipo assim como se sabe como é as coisas como são as coisas de deus né tipo assim é do nada tudo no tempo de deus não tente antecipar isso mesmo então vamos lá eu vou contar porque foi que aconteceu comigo a gente só queremos assim quem fica no vídeo mesmo assim quem realmente gosta da gente quem realmente quer saber então assiste até o final que é um momento tão feliz pra gente tão especial e a gente quer compartilhar com vocês que são tão especiais na nossa vida também isso aí então vamos lá eu estava né dormindo lógico só que nesse meio no meio que eu tava dormindo eu sonhei gente que a gente tava na igreja na nossa antiga igreja que a gente ia quando a gente frequentava tal e nisso vinha uma pessoa até a gente falava assim ó conseguiu o casamento pra vocês nisso que ela falava ainda ela falou assim de graça aí eu vi e falei amor o casamento de graça não sei o que aí na hora ela foi ela foi e foi falar com o pastor nisso que ela foi falar com o pastor o pastor veio até a gente eu lembro que ele falou alguma coisa só que o que ele falou eu não lembro só que eu lembro também da gente é ajoelhando e ele orando na nossa cabeça não tenho tudo arrepiado como pra vocês ele ajoelhando fora na nossa cabeça nisso eu não sei se eu mudei de sonho ou se eu acordei só sei que eu não sou eu tipo assim não teve mais é nada sabe só foi isso mesmo aí eu chegando aqui eu acordei normal fiz minhas coisas e fiz café fui comprar pão e tal gabriel desceu aqui pra cá porque ele sempre acorda mais tarde que eu tá que ele fala 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 mas ele acorda tarde porque eu durmo tarde eu também eu durmo junto com você quase aí você vai ficar falando que eu acorda tarde não é não sei o que mas tadinho dorme três vezes mais tarde porque quer entendeu mas você eu cheguei e sentei aqui foi até aqui que eu sentei e fui fazer o histórico foi assim que veio brincar com gabriel a gente não sei o que a gente sonhei a gente vai casar eu não coloquei a gente vai casar e gabriel olhou assim pra minha cara porque ele não sabia que eu ia falar nada assim na hora que ela falou assim abriu histórias começando a gente sonhei não sei o que que eu vou casar casar oferecer como casar sem dinheiro aí eu vou dar um jeito mas a gente vai aí eu ainda falei assim a não sei que a galera que tá vendo vai fazer um pique de um real cada um fazer um pique de um real quem sabe nós casa brincando ele fala aí não conta aí que você fez aí eu cheguei e falei assim ai que legal que não sei o que e abri uma caixinha foi aquela caixinha eu falei gente quem concorda comigo que gabriel tem que casar fica para começar a brincar assim não e enquanto isso eu tava achando a galera vai rir super natural sabe aí na hora gente a caixinha lotou das pessoas pessoas falando que era para gente casar porque já passou da hora e como as pessoas falando que quer ajudar também ajuda vai só mandar e aí vai mas agora é aí eu falei assim cara tem que sair foi na hora que eu li para a cara de ela falei assim cara eu falei um negócio brincando mas eu sei que tem muitas pessoas que apoia que é nosso bem as pessoas que quer que a gente casa igual muitas pessoas queria que a gente que a gente engravidasse a gente engravidou teve o isaque e agora é tipo assim o casamento já era para ter vindo há muito tempo isso realmente entendeu gente e aí eu fiquei com isso novamente cara será que a galera apoiaria mesmo aí pensa que não a nossa amiga muito especial que acredito vocês que acompanha e sabe que ela vem nos ajudando é algumas coisas para avisar nos presenteando igual foi com a maleta a gente gravou tudinho e ela mandou mensagem primeiramente para a rafa mandou ela mandou mensagem eu não vou saber as palavras ideias assim certas mas ela falou assim rafa vê quanto que fica e tal que eu vou pagar o caso de vocês tipo a gente eu cheguei eu falei no gabriel tá lá em cima cagando como você vai falar que eu tava cagando eu tava aqui embaixo eu falei o que deixa eu subir subi a gabriel abriu a porta tá lá no vaso meu aí eu comecei a chorar eu não quero eu não quero eu falei amor olha só que nossa amiga falou e tava aí que eu falei mentira gente tipo assim porque logo na mente eu falei assim tava na mente relacionado eu vi tanta gente gente apoiando será que daria certo tanto de gente por exemplo que a gente não quer eu não gosto tá gente tipo aconteceu várias situações deu tipo precisar na minha vida e eu será que eu peço a o público para estar ajudando eu me virei de todas as formas assim para não precisar chegar ao público que a gente não gosta dessas coisas até mesmo que a gente fala demais aí a gente ficou nisso eu vi as pessoas apoiando bem mente assim falar com vocês porém aconteceu e da nossa amiga tão especial entrar em contato e falar que vai ajudar a gente ao assim relacionado ao cartório casamento está tudo por conta dela aí eu olhei para casa família o que que a gente pensou então está vindo aqui comunicar vocês sobre que finalmente vamos estar conseguindo né casar assim pelo menos a parte do cartório está já tudo certinho só tem que resolver os documentos quem para quem acompanha lá no insta também sabe que eu postei lá que a gente estava indo no cartório e tal e conseguimos só falta relacionado aos documentos que nós temos que sobre certidão que eu tenho que fazer de novo rafaela parece que eu acho que eu também vou ter que fazer minha mãe não sabe onde está minha certidão então vou ter que tentar fazer infelizmente porque se não fosse isso gente ia ser muito rápido né é só ligar lá tá com o documentário tá com a testemunha marcou pagou e pronto e gente você se muito sincero com vocês não está no momento bom para gente estar casando seja financeiro assim entendeu porque temos muitas contas está pagando muitas coisas resolver querendo ou não isso aqui dá um gasto e fora as coisas do dia a dia então o que a gente pensou como as pessoas que gostam da gente pessoas que podem também iria ajudar relacionado ao pagamento aí eu tava pensando relacionado a pique de um real eu sei que muitas pessoas querem ajudar com valor maior e tal porém a gente pensou assim com pique de um real relacionado ao casamento como ela ela já vai estar dando um casamento rafaela citou relacionado às alianças então as alianças ajudaria muito se a gente conseguir isso conseguir isso se a gente conseguisse e você estiver ajudando a gente e zac acordou e as alianças gente a gente não vai estar querendo aliança de ouro não a gente queria aliança não é da antiga não tem que a gente tipo assim aliança é importante sim mas a gente não se importa em sentir lá tem que ser de ouro tem que ser de ouro e tal e até mesmo vai ficar um valor bom que acredito que a gente conseguiria arrecadar se vocês nos ajudassem então estaremos deixando aqui embaixo o pix caso vocês quiserem nos ajudar vamos estar também mostrando qual o valor que deu caso trapassar do valor das alianças que vamos estar apressando também nós podemos estar fazendo alguns sorteios de pics lá no nosso insta para estar ajudando pessoas necessitadas porque para quem não sabe nós recebemos muita mensagem lá de pessoas que não tem um leite para estar uma fralda para estar assim cuidando do filho e eu acabo até mesmo quando eu tenho até dividindo igual já provei lá no instagram o meu ganho com que a pessoa tinha para conseguir ajudar algumas pessoas então se você quer ver nosso casamento se você esperou até por esse momento que tem pessoas que acompanham anos e fica pergunta quando vocês vão casar se nós somos casados ou não então gente acredito que agora está muito mais próximo do que tudo desse grande momento então ajude a gente seja um pique de um real se você não tem um um real pode ser de centavos estarei deixando aqui e desde já agradeço a todos vocês que vão estar se disponibilizando a estar ajudando a gente a finalmente casar e inclusive vamos estar tentando gravar tudo pra você nossa tomara que dê tudo certo mas vai dar já deu já deu então é isso gente obrigado todos por pelas mensagens pelo incentivo vocês que já estão ajudando que vão ajudar e você também que não a nossa amiga nossa muito obrigado mesmo porque caramba esse caso nem passar e tava difícil gente obrigado mesmo de verdade estou me sentindo muito feliz eu também nossa eu sou a que mais tô feliz tá gente aí se você quer acompanhar tudo certinho as coisas assim mais próximos segue a gente lá no insta que lá a gente podemos falar até mesmo mais e se a gente começar a recadar um valor que a gente consegue até ultrapassar o valor lá vamos estar provando por lá também tá bom até o próximo vídeo um beijo um beijo